Lembro que minha mãe sempre dizia Filho, leva o guarda-chuva Toda vez que eu não levava chovia Às vezes tenho a impressão que é Deus testando a gente Pra aprender a escutar quem devia Desculpa minha teimosia Você sempre tava certa e no fundo eu sabia Cheguei a pensar um dia Que a revolução era feita com tanque de guerra Enquanto você fazia uma no tanque da pia De que adianta fazer rima se não faz nem a cama É no silêncio que a gente mostra que ama Por trás de um grande MC existe uma mãe foda E hoje eu tô tipo Tupac no Dear Mama Tudo que faço é pra te orgulhar E ver o sorriso no seu olhar Vale mais que ver meu som em primeiro lugar Hoje uso tantas palavras pra rimar Mas de imaginar que a primeira delas eu usei pra te chamar E pros que acham que eu sou foda É porque minha mãe foi o meu role model E pra aqueles que me acham filho da mãe Sim, sou o brother Tudo que eu faço é pra te orgulhar Nesse som não cabe nem metade Mas se eu for metade do que você é Eu serei um homem de verdade Você é a melhor parte de mim É a mulher parte de mim Você é a melhor parte de mim É a mulher parte de mim Quando a saudade aperta eu fecho os olhos Assim fica mais fácil de encontrar alguém que mora dentro de mim No dia que você nasceu encontrei minha melhor versão O quadro mais bonito pra parede do meu coração Você é paz que acalma, luz que ilumina Amor mais verdadeiro e puro que já consegui pôr numa rima Motivo de hoje eu entender perfeitamente Que ter um filho e ser pai são coisas totalmente diferentes Esperei pra vir ao mundo nove meses Depois esperei por você mais nove meses Vocês me deram a luz Por isso digo que nasci de uma mulher preta duas vezes Razão pra eu querer ser o melhor que puder E ver que só um grande homem enxerga a grandeza de uma mulher Mais do que inspiração pro verso de amor mais profundo Cada uma de vocês é o portal que nos trazem ao mundo O meu sorriso mais feliz é seu Cê sabe, dentro do peito que sinto por ti Nem cabe sentimento muito maior que oceano Cada batida do seu coração sou eu te dizendo te amo Quando te vejo todo o peso do mundo se vai Se ganha um beijo todo o estresse do dia se vai E a vida adulta fica bem mais leve Quando você vem correndo me abraça dizendo te amo papai Tudo que eu faço é pra te olhar Nesse som não cabe nem metade Mas eu vou mecar de tudo que você é Você é um homem de verdade Você é a melhor parte de mim Amor é a parte de mim Amor é a parte de mim Amor é a parte de mim Você é a melhor parte de mim Amor é a parte de mim